É isso aí, né? A internet não perdoa aí porque vocês acham que querem tirar a qualquer custo a internet aqui. Querem deixar o povo brasileiro desinformado com essa tal PEC aí que eles tentaram descer goela abaixo, ainda bem que não passou, né? Porque aí esses vídeos não poderiam ser reprisados, né? Você não ia conseguir ver essa reprise porque ela iria ser barrada de alguma forma. Então, o que eles falaram, sei o que eles falarem, será verdade. Caso isso volte, caso isso passe, olha, falei tal coisa, é verdade. Não vai ter como puxar um vídeo lá porque as plataformas não vão permitir por causa do, né? Todo o processo aí. Se não fosse assim, não teria sentido ele estar querendo calar a internet. Por qual motivo? É pra desorar esse tipo de informação. Com o aval do governo, Rodrigo Pacheco anuncia que indicação para o Supremo terá modificações e ministro ficará por tempo determinado. Podia ser quatro anos, né? E serem votados pelo povo. Gente, isso aí já é algo que eu não consigo engolir. O presidente coloca o cara lá. Aí já, pra mim, já não faz sentido. Eu não posso falar. É mais... Você consegue imaginar? Eu sou o presidente. Aí eu vou e coloco o cara lá. Tá entendendo? Eu coloco o cara que eu quiser lá. O negócio é sério. É grave, gente. É isso.